Bebida, né? Bebida alcoólica. Sem embriagar, sim. É. A gente morava em Lentáquia nessa época. A gente morava num quarto. Nós éramos quatro nesse quarto. Porque lá em Lentáquia é uma cidade que... Aqui perto, né? É uma ilha, né? Uma ilha aqui perto, né? E lá o aluguel é bem caro. Então esse quarto lá a gente dividia por causa do aluguel. Era caro e você tem que ir morado, né? Pra poder ficar mais fácil de pagar. E a gente morava em quatro ali. Eu lembro naquela noite, como se fosse hoje. Nunca mais esqueci. Eu acordei. Eu acordei naquela noite desesperado. Eu vi o meu corpo na cama e a minha alma saindo dele. Nossa Senhora. Quando eu me deparei no alto, vendo o meu corpo estendido, eu me debati. Nisso que eu me debati, eu chamei o meu irmão que morava comigo na época, o Aldeni, e falei com ele assim, eu tô morrendo. Me leve para o hospital. Eu usei essas palavras. E era uma madrugada, eu acho que era inverno. E nós corremos para pegar o carro, que era um avenho que a gente usava de serviço, que era o nosso único carro de transporte. E no caminho para o hospital, eu falei assim pra ele, vamos cantar um hino. Nossa. E naquela noite... Ele também era crente? Ele também desviado, estava desviado. Desviado. Ele disse assim, nós não sabíamos qual hino cantar. Nossa Deus. Naquele ali, eu desespero, porque eu achei que eu estava tendo uma parada cardíaca ou alguma coisa do gênero. Eu cheguei no hospital, eles já me levaram para a sala, colocaram as aparelhagens em mim, tudo. E a médica perguntou se eu tinha usado droga, se eu tinha... Eu falei, não, eu tinha bebido cervejas na época. E fizeram aqueles exames todos e mais pra frente ela estava me liberando para casa. Aí eu falei, mas o que vocês acharam? Não, você não tem nada, você está bem. Mas aí ela me deu o nome de um médico, tipo, para poder ter um acompanhamento com ele. Porque ela achava que eu tinha usado droga, o leva, porque eu precisava de um acompanhamento do médico. Só que eu nunca tive coragem de ir nesse médico. E a partir daquele momento em diante, eu não mais conseguia dormir. Nossa Deus. Porque entrou um medo dentro de mim, que a minha mente, ela pensava assim, se você dormir, você vai morrer. Foi algo muito terrível que aconteceu comigo. Naquele momento ali, presbígios no cinésio, eu comecei a entrar numa depressão muito forte. Eu emagreci na época quase 40 quilos. Quilos. Porque a minha mente, ela ficava só pensando assim, e outra coisa, o inimigo tinha colocado na minha mente que eu não respirava. Nossa Deus. Que a respiração minha estava faltando. E como que eu ia pegar no sono, sendo que eu não conseguia, que eu achava que eu não estava respirando. Nossa. Foi algo assim, muito terrível. E eu estava indo entrar nessa época. E aí eu falei assim, se eu morrer do jeito que eu estou... Eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. E aí começou um processo, porque eu já não conseguia mais trabalhar. Aí eu trabalhava para uma empresa americana. Foi onde eles me deram a oportunidade para mexer com pintura. E eu tomava conta de uma turma lá, de uns oito homens. E eu cheguei para o dono da empresa. E eu vim para a Rayanes. Eu voltei para a Rayanes. E eu falei com ele, eu não vou poder mais trabalhar para o senhor. Mas o que aconteceu? Eu falei, eu estou tendo problemas de saúde. Eu preciso me tratar. Só que o tratamento era espiritual. Sim. Não era um tratamento físico. Era um tratamento do espírito. O corpo estava normal. O corpo estava normal. Apesar de estar emagrecendo, mas não era uma doença. As pessoas olhavam para mim assim. Eu emagreci muito rápido. E eu não tinha mais paladar. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu não tinha... Eu lembro na época que eu voltei, meu irmão voltou comigo. E eu ficava dentro de um quarto. Sabe? Eu ficava dentro de um quarto. Eu tentava... Eu tomava várias... Para tentar dormir muito medicamento. Tomava chá. Tomava as coisas. Mas eu não conseguia dormir. Eu não descansava. Eu não tinha paz. Só que uma noite, antes de vir para a Raianes, eu fiquei um tempo também, tive nessa transição de Nentraco para cá. O Espírito Santo de Deus me visitou aquela noite. E falou assim, você não tem sono. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. E eu começava a ler a Bíblia. Então eu passava a noite lendo a Bíblia. E aí eu conseguia pegar um pouco no sono. Só que quando eu acordava, vinha todos os pensamentos de novo. Aí começava aquele martírio. Nosso Deus. Então foram mais ou menos quase um ano nesse martírio. Aí foi quando eu mudei para a Raianes. E eu aceitei Jesus aqui. Conheceu a igreja? Aí eu conheci a igreja. Na realidade, eu não me lembro quem me apresentou a igreja daqui. E eu lembro que eu vim. Eu trouxe uma pessoa que estava comigo na época. E ela também aceitou Jesus junto comigo. Ela era do Brasil. Aí ela tinha vindo e tinha entregado a Jesus junto comigo. Eu não sei hoje se ela continua. Mas a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, nunca mais. Eu desveio de hoje. E aí